Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, pois infelizmente o dia de hoje, sábado, dia 16 de outubro, amanheceu triste, com a confirmação de mais uma perda de um querido ator de muito sucesso. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho. Agora vamos lá pessoal, pois desde que o ano de 2021 começou, o Brasil sofreu e ainda sofre com a triste perda de inúmeras vidas, desde artistas famosos até apresentadores, cantores, atores e anônimos. E foi confirmado na manhã deste sábado mais uma triste perda de mais um querido ator de muito sucesso. E infelizmente, segundo informações do portal de notícias Revista Quem, o ator, cantor, coreógrafo e diretor Carlos Lessa faleceu. De acordo com amigos, Carlos Lessa foi hospitalizado há cerca de um mês e precisou ser internado na UTI, onde estava entubado, pois ele estava tratando de uma pneumonia grave. Porém, até o fechamento dessa matéria, a real causa de seu falecimento não havia sido divulgada, mas fica aqui nossos pêsames e que ele descanse em paz.